Fala atiradores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o teste com o cano da Fiora. Todos os slugs da Monster, todas aquelas variedades que a gente apresentou aí, com o cano da M22, com o cano LW e agora com o cano da Fiora. Tenho uma expectativa boa com o cano da Fiora, porque ele é um cano um pouco mais espesso que o da M22, por mais que tenha raia convencional, é um cano com choke também, mas vamos ver como é que ele vai sair aqui, vamos começar lá com 18 grains e já vamos para os testes aí. Vamos acompanhar aqui no scope cut também, que eu acho uma ferramenta bem bacana, o pessoal ver aí a visada, ver como é que está se saindo os disparos em si. Ok, 18 grains, vou focar no nosso bloquinho monochote aqui, feito a facão. primeiro disparo. Quarto disparo. Gente, assim ó, de cara, estou no quarto disparo do primeiro teste. De cara, assim, já senti muita diferença, muita, muita, monstruosa. E o quinto disparo. Muito fechadinho, muito fechadinho mesmo. Não quero dizer que o cano da M22 é ruim, e não é, realmente não é ruim. A gente viu nos testes aí que ele saiu muito melhor, né, com pellets. Embora, vou falar de novo aqui, embora o cano da M22 e o cano da Fiora sejam cano com raias convencionais, o cano da Fiora está se saindo muito melhor com o slug. O primeiro já dá de dizer que é bom, depois eu vou avaliar melhor aqui. Vamos lá, 18.14, ele tem 5.53 de diâmetro. Primeiro disparo. Segundo disparo. Terceiro disparo. Quarto disparo. Ok, pessoal, esse ficou o grupo. Cano da Fiora de 600 milímetros. Primeiro disparo. Cinco disparos. Está aí, 18.15 grans. Vamos para o 18.30. Ok, pessoal, cinco disparos. Está aí o grupo, 18.20 grans. Vamos para o 18.40. Já começa a aumentar a espessura aqui, 5.56, ok. Primeiro disparo. E o quinto e o último disparo com 18.40, ok. Aqui, 18.50 grans, 5.52 meia de diâmetro. Primeiro disparo. Segundo disparo. Terceiro disparo. Quinto disparo. Vou fazer mais um aqui, gente. Eu gostei desse grupo. Muito bom. Primeiro disparo. Terceiro disparo. E o quinto disparo. Terceiro disparo, detendo o segundo. Quarto disparo. Eita. Três disparo, um dedo do outro, gente. Vou fazer mais um para nós ver o que aconteceu com aqueles três lá. Não. Eu estou muito curioso. Vou fazer mais um. Aqui, pessoal. Se ficou o grupo, vamos lá para 18.90. Primeiro disparo. Terceiro disparo. Aqui, pessoal. Você ficou o grupo, viu? 19.30 aqui, intermediário, né? Aqui é 5.52 grans. Primeiro disparo. Engraçado, esse aqui foi reto. Ele não subiu tanto igual aos outros. Terceiro disparo. Terceiro disparo. Quarto disparo. Olha que engraçado. Quinto disparo. Gente. E eu vou alongar esse teste aqui, porque... Muito bom, muito bom. 9.30. Eita, esse aqui deu muito fora. Mais um tirateima aí. Vamos avaliar melhor esse grupo aí. Nossa. Não sei se é eu que estou dando munhecada aqui no disparo. Bom, gente. Esse aí ficou o grupo. 19.30. Eu gostei desse grupo aí, viu? Ficou bom. Vamos para os maiores que a gente tem aqui agora. 20.20 com 5.53 de diâmetro. Então, vou fazer aqui o ponto de referência primeiro, para não estragar os grupos lá. Primeiro disparo. Segundo disparo. Dentro do outro disparo. Vamos para o quinto disparo. Gente, depois eu vou avaliar quais os disparos aqui que deu bom. Mas assim, sem sombra de dúvida, esse aqui foi o melhor até agora. Muito, muito, muito bom esse disparo aqui. Esse rechumbo. É o 20.20 grains com 5.53 de diâmetro. Muito bom mesmo. Primeiro disparo. Na verdade, esse aqui é o primeiro, né? Primeiro disparo está aí. O primeiro lá foi a referência. Segundo disparo. Terceiro disparo. Quarto disparo. E o quinto disparo. Muito bom esse agrupamento. É o 20.70 com 5.51 de diâmetro. Gente, mais uma vez eu vou falar que o diferencial aí do Slug Monster é isso, né? Você encontrar o melhor chumbo para a sua carabina aí. Aqui, nossa referência. Primeiro disparo. Primeiro disparo. E o quinto disparo. Então está aí. Esse é o grupo do 20.80 com 5.57 meia de diâmetro. Pessoal, esse foi o teste aí, então. Cano da Fiora. Muito bom para Slug. Gostei demais, cara. Sem dúvida de ver. Nitidamente. Não quero influenciar assim, né? Mas ficou bem... Bem... Um contraste bem grande aí. Vocês vão tirar suas próprias conclusões, né? Mas está aí o grupo da Fiora, né? Com todas as variedades do Slug Monster aí. Gostei demais do Slug Monster por a gente conseguir fazer essa avaliação, né? Conseguir tirar o melhor da nossa carabina, ok? Segue como um diretor aí para vocês fazerem os testes, né? Mas lembrando aí que cada carabina é singular, né? Então ela tem suas próprias características. Embora o cano seja igual, mas pode ter algumas variações aí, ok? Esse foi o teste. Um forte abraço. Deixa aquele like. Nos ajuda aí se inscrevendo no nosso canal, divulgando o nosso trabalho. E que a gente consiga aí estar evoluindo nos conteúdos. Forte abraço e até mais. E que a gente consiga aí estar evoluindo nos conteúdos. E aí